E na Ateneia você pode ter mármore, pode ter granito direitinho, pode ser uma obra pequenininha, pode ser uma enorme, porque aqui tem pra todo mundo, certo? Pra todo mundo, todos os mármores importados e os granitos também, um mais bonito que o outro, com o melhor preço do mercado. Vamos mostrar a crema marfil. Na medida 40 por 40, já com corte pra cabuchon, só 189 reais um metro quadrado, em três vezes iguais e sem juros. Mostra, mostra aqui pra gente também o Dallas White. Dallas White, esse material maravilhoso, na medida 40 por 40, 69,90 um metro quadrado, mas e bem em três vezes iguais e sem juros. Tá tudo muito barato. Dois endereços, barra funda. Telefone 3824-688. Moema. 5092-2329. É Ateneia.